Na madrugada desta sexta-feira, bandidos invadiram e assaltaram uma UBS. Amaral Augusto. Pois é, Marcela. Os bandidos entraram na Unidade Básica de Saúde Geraldo Magela, aqui no Armando Mendes, ainda de madrugada. Eles arrombaram uma das portas dos fundos da Unidade Básica, por onde tiveram acesso e levaram TVs, monitores e computadores. Além de equipamentos médicos laboratoriais. Eles também depredaram a Unidade de Odontologia da UBS. Nós conversamos com uma funcionária durante o trabalho de manutenção e ela confirmou o saque na UBS. A porta lá de trás, por onde eles entraram, quebrou. Levaram o que, senhora? Só o computador. Levaram uma televisão. Os bandidos ainda quebraram alarmes e câmeras de segurança. Agora, à tarde, equipes da manutenção tentavam consertar e fazer os últimos reparos. Durante toda a sexta-feira, a Unidade Básica de Saúde não funcionou e só volta a reabrir durante a segunda-feira para o público que é aqui do Armando Mendes. Uma outra informação importante é que a polícia já fez perícia no local e investiga o caso. A Unidade Básica de Saúde Geraldo Magela fica no mesmo quarteirão que o distrito policial aqui do Armando Mendes. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Amanhã vai fazer um ano que 16 pessoas morreram em um dos piores acidentes de trânsito da história de Manaus. No dia 28 de março de 2014, uma caçamba desgovernada bateu em um micro-ônibus na Avenida de João Batista. E o que foi feito de lá para cá para evitar acidentes como esse? Quase nada. Eu vinha meio cochilando, era um horário de muito trânsito, eu vinha cansada, estudava integral. Aí eu acabei cochilando. Só na hora que eu acordei que eu já vi toda aquela tragédia, já tinha acontecido. E só o desespero de você querer sair dali, querer buscar socorro. 28 de março de 2014, dia marcado por um dos maiores acidentes de trânsito registrados na capital. Milton estava na primeira ambulância que chegou ao local do acidente. Eu me deparei com uma cena de horror, porque eram pessoas correndo de um lado para o outro, sangrando, outras ao solo, pessoas carregando vítimas de dentro do ônibus. Cenas difíceis de esquecer. Quando eu cheguei aqui, já tinha uma ambulância no local. E quando eu abri a ambulância, tinha um bombeiro, já foram pegando a minha maca. Aí foi que eu deparei com a cena da senhora jogada, uma moça jogada, lá, deitada, né? Grávida, sem impulso, sem nada. O parto foi feito ainda na ambulância. Levei a paciente para a ambulância e fiz o parto de emergência, na tentativa de salvar a criança. A gente inicia a manobra de reanimação da mãe, da grávida, né? Começou a manobra de tentativa de reanimação e, junto com isso, o parto de emergência. Aí tirei a criança e comecei a reanimar a criança, enquanto o colega tentava reanimar a mãe também. A mãe e a criança morreram. Mais de 30 profissionais de saúde fizeram os atendimentos às vítimas. O motorista da caçamba trafegava em alta velocidade no sentido bairro-centro, quando perdeu o controle do veículo. Na época, não existia essa proteção de ferro. Por isso, ele atravessou o meio-fio, invadiu a contramão e bateu de frente com o coletivo que fazia a linha 825. De acordo com o laudo da polícia, o caminhão não teve falhas mecânicas e o motorista havia ingerido bebida alcoólica e cocaína horas antes do acidente. O autor, ele também foi vítima, ou seja, ele foi o culpado, mas ele também morreu. Diante disso, com todas as peças prontas lá na justiça, então foi arquivado a parte penal. Um ano depois, a saudade e a dor ainda fazem parte da rotina de familiares das vítimas. Dezesseis pessoas morreram. Entre elas, a filha e o neto de apenas um ano, da dona Francineide. Ela ainda não conseguiu voltar a trabalhar. Foi preciso parar a entrevista várias vezes para ela conseguir falar da filha. É um vazio muito grande, que as pessoas dizem assim, França, isso vai passar, vai amenizar, vai ficar de lembranças boas. Eu disse, eu sei que isso vai ficar de lembranças boas. Dona Antônia perdeu o marido. Domingos de Souza morreu no hospital no dia seguinte à tragédia. Foram 28 anos convivendo diariamente e a lembrança ainda emociona. Mudou tudo a minha vida. Tinha ele ao meu lado e a gente andava junto para todo lugar e agora eu não tenho essa pessoa. Johnny e Giovanni, filhos do seu domingo, tentam continuar o negócio da família. Johnny, o mais novo, assumiu a marcenaria, que era a paixão do pai. Hoje eu tive que assumir por mim mesmo. Então é difícil. Para quem ouvia a opinião dele, faz isso, faz aquilo e hoje tem que assumir da minha maneira, é difícil. A falta dele é muito grande. A saudade é grande. A dor da falta dele é muito grande. Mas a gente não pode parar. Simplesmente não pode parar. Além do sofrimento da perda, as famílias ainda enfrentam a luta na justiça. Quem não aceitou o acordo com a empresa da caçamba ainda tenta ser indenizado. O dono do micro-ônibus até hoje não recebeu o valor do veículo, que custou 235 mil reais. Não recebeu um real. Eu contratei um advogado para tomar conta do caso e aí ele que vai tomar providência, porque até agora vai passar um ano e não me procuraram, deixei como está, está entendendo? Pelo menos para ressarcir o ônibus, para me trabalhar de novo. O acidente da caçamba e do micro-ônibus marcou muitas vidas. Dez das 26 pessoas conseguiram sobreviver. Jéssica e a avó estavam no micro. Elas não tiveram sequelas. Para a jovem, o que marcou foi o momento do reencontro com a avó. Ela foi primeiro liberada, recebeu alta primeiro. E eu fiquei internada, então quando eu reencontrei com a minha avó, foi muito emocionante. A esperança de quem sobreviveu era que a tragédia gerasse mudanças no trânsito. Mas de lá para cá, pouca coisa mudou. Todos os dias são registrados acidentes com vítimas na capital. No local, uma proteção de ferro e um radar foram instalados pela prefeitura. Mas para Maria Tereza, isso não é suficiente. É preciso prudência dos motoristas. Que eles dirigissem com maior cuidado, tivessem mais responsabilidade, tivessem pina por aquelas pessoas que vão no ônibus. Porque tem muito motorista até hoje. Não estão nem aí pelas vidas que eles estão levando. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri